DJ Quirim, porra, na agressão caralho, na agressão caralho Montezinho é meu marido Já vou logo avisando que é pra não se apaixonar Nova era da putaria e ninguém vai me parar Na minha base ela trepa trepa, não tem essa de conversa Na onda do baseado, que os palcos sua xereca Pega, pega, mas não se apega, pega, pega, mas não se apega Hoje eu vou tacar em você, amanhã eu taco na sua colega Pega, pega, mas não se apega, pega, pega, mas não se apega Hoje eu vou tacar em você, amanhã eu taco na sua colega Pega, pega, mas não se apega, pega, pega, mas não se apega Hoje eu vou tacar em você, amanhã eu taco na sua colega Pega, pega, mas não se apega, pega, pega, mas não se apega Hoje eu vou tacar em você, amanhã eu taco na sua colega Tic-tac na xoxota, tic-tac na xoxota Doidona é disco ao beat, tu senta na piroca Tiqui-tázio na xochota, tiqui-tázio na xochota Doidona de margonha, tu senta no piroca Tiqui-tázio na xochota, tiqui-tázio na xochota Doidona de barrilha, tu senta na piroca Na salienciazinha, salienciazinha Se eu tiver com tesão, aperta a pica, cachaninha Se eu tiver com tesão, aperta a pica, cachaninha Se eu te ver com o besão, aperta a pica, tá cheirinha Mas olha o lindezinha, olha o lindezinha Se eu te ver com o besão, aperta a pica, tá cheirinha DJ Quirim, porra, na agressão, caralho Na agressão, caralho Montezinho é meu marido Já vou logo avisando que é pra não se apaixonar Nova era da putaria e ninguém vai me parar Na minha base ela trepa, trepa, não tem essa de conversa Na onda do baseado, que os palcos são a xereca Pega, pega, mas não se apega Pega, pega, mas não se apega Hoje eu vou tacar em você, amanhã eu taco na sua colega Hoje eu vou tacar em você, amanhã eu taco na sua colega Pega, pega, mas não se apega Pega, pega, mas não se apega Hoje eu vou tacar e você amanhã eu taco na sua colega Tic-tac na xoxota, tic-tac na xoxota Noidona de school beat, tu senta na piroca Tic-tac na xoxota, tic-tac na xoxota Noidona de maconha, tu senta na piroca Tic-tac na xoxota, tic-tac na xoxota Noidona de bateria, tu senta na piroca Na salienciazinha, salienciazinha Se eu tiver com tesão, aperta, pica, cachaninha Se eu tiver com tesão, aperta, pica, cachaninha Se eu tiver com tesão, aperta, pica, cachaninha Na salienciazinha, salienciazinha Se eu tiver com tesão, aperta, pica, cachaninha